Música Mutirão da cidadania, o hospital universitário de Brasília promoveu nesta quarta-feira atendimento de cirurgia de próstata. A ideia é reduzir a fila de espera pelo recebimento da, pelo procedimento na rede pública da capital. Seu João tem 68 anos e muita energia. Mesmo prestes a entrar no centro cirúrgico, o semblante alegre e a atitude positiva impressionam. Ele está confiante que tudo sairá bem. Não precisa, a pessoa, porque tem um problema, viver de cabeça baixa, pensando, triste, não procurar um amigo, a vez de ficar com a receita de contar aquele problema, não. Você pode levar a vida cantando, sorrindo, brincando, faz de conta que você não tem nada, que vai lhe ajudar 90%. Em 2011, seu João sentia alguns problemas de saúde, procurou médico e foi diagnosticado com câncer de próstata. No ano seguinte, fez uma cirurgia, mas há dois meses sentiu que não estava bem e buscou ajuda. Pelo quadro clínico, foi escolhido para participar do primeiro mutirão de cirurgia da próstata do Hospital Universitário de Brasília. Estava sentindo muita dor, a urina começa a privar, uma hora a urina, outra hora não. Quando você vai usar o vaso, aquele ressecamento, você tem dificuldade para usar o vaso e dar aquela moleza nas pernas, aquele cansaço nas pernas e no corpo todo, mas principalmente nas pernas. Esta é a primeira vez que o Hospital Universitário de Brasília realiza cirurgias em oito pacientes com câncer de próstata em um único dia. Entre os objetivos, está alertar aos homens sobre a necessidade de cuidar da própria saúde. De forma que o homem tenha acesso aos cuidados para preservar a sua saúde e, claro, realizar exames complementares quando necessário. O médico diz que o exame de toque é o mais adequado para detectar a doença o quanto antes. Em relação aos exames, o exame físico, o exame do toque, ainda é um exame muito importante, sabe? Ele é uma oportunidade que o médico tem, junto com o exame de sangue, o exame do PSA, de suspeitar da doença mais facilmente. Seu João confessa que também teve receio de fazer os exames, mas alerta que pior do que o medo são as consequências da doença, se não tratada a tempo. É isso, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Juízo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.